Fala pessoal, eu sou o Matheus, estou aqui com o Gabriel hoje no apartamento decorado de 103 metros quadrados sendo 3 suítes plenas mais o lavabo. O empreendimento é o Elo Vaca Brava que está localizado no setor Buena aqui na cidade de Goiânia. Vamos começar a apresentar aqui pra vocês agora um apartamento sensacional, todo integrado, a sala com a cozinha começando aqui por esse painel com essa adega sensacional que eles fizeram aqui como sugestão decorativa a sala de TV bastante ampla, como vocês estão notando aqui um sofá grande, um painel dando suporte pra televisão toda a parte de marcenaria aqui ficou bem legal também esse painel em tons de madeira com esse espelho dando a sensação de mais amplitude o projeto de iluminação aqui ficou bem legal o Gabriel mostrando pra vocês em todos os detalhes começando aqui também, na entrada do apartamento nós temos o lavabo o lavabo foi um ponto estratégico aqui do apartamento a cuba, essa pedra aí em Bejo Bahia, toda a parte dos armários também, papel de parede a entrada do apartamento, o Gabriel mostrando aqui pra vocês a porta de acesso ponto de ar na sala, dois pontos de ar um aqui pra sala de televisão e a outra que eu vou mostrar ali pra vocês perto da mesa de jantar um ponto importante aqui nesse apartamento que eu acho que hoje é muito importante você ter um home office aqui eles fizeram como sugestão decorativa de ver esse armário vocês vão dar uma olhada aqui o Gabriel vai mostrar ali pra vocês que tem um home office que pode ser utilizado pro seu trabalho, pros seus estudos é uma sugestão muito interessante aí pra você que trabalha em casa ou que você, a pessoa aí que estuda em casa também eu acho uma opção bem interessante continuando a visita aqui o apartamento aí todo integrado nós temos essa mesa de jantar pra quatro lugares mais um sofá que eles fizeram aqui que ficou bem interessante eles colocaram ali também foi feito aqui dois quadros ponto de ar na sala são dois pontos e essa vista maravilhosa pra cidade de Goiânia a esquadria toda em alumínio em preto também dando muita ventilação natural e iluminação natural dentro do apartamento Gabriel mostrando aí pra vocês a parte de marcenaria em tons de verde mesclando aí também em tons de madeira e esse vidro achei bem legal a bancada em granito preto São Gabriel porcelanato em todo apartamento cooktop uma cozinha bastante agradável e ampla e essa ilha dividindo a cozinha da mesa de jantar foi feito aqui também eles colocaram duas cadeiras mais altas e se você está gostando do vídeo já deixe seu like e se inscreva no canal pra você ficar ligado aí em tudo que acontece no mercado imobiliário aqui na cidade de Goiânia e pra você saber também as tendências aí de sugestões decorativas beleza já se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber aí todas as notificações beleza e deixe nos comentários o que vocês acharam ali daquele home office dentro do armário tá bom aqui nós temos a área de serviço área de serviço também integrado com a cozinha mas que você pode colocar uma porta de vidro isolando a área de serviço da cozinha fica uma área de serviço bastante espaçosa toda a parte de marcenaria aí também com os armários combinando então é isso aí pessoal o Gabriel vai mostrar aí pra vocês as três suítes plenas desse apartamento sensacional do empreendimento Elo Vaca Brava acompanhe com ele aí agora valeu fala pessoal vou continuar com vocês aqui essa visita nesse apartamento decorado que tá sensacional mostrando pra vocês as três suítes plenas vamos começar aqui pela suíte maior já deixe nos comentários aí o que vocês estão achando desse apartamento eu e o Matheus gostando demais de cada detalhe aqui e olha só pessoal essa suíte aqui suíte maior realmente tá diferenciada a gente vai poder ver aqui todos os detalhes uma suíte realmente muito espaçosa olha só em detalhes aí o espaço tamanho da cama a gente tem ali a esquadrinha em alumínio uma janela bem grande e aqui a gente tem um closet um closet com tamanho muito bom vocês podem reparar aí veio com a sugestão decorativa aí espelhado né lembrando pessoal que a gente tá aqui no apartamento decorado de 103 metros quadrados no próprio prédio o prédio tá em construção do empreendimento Elo Vaca Brava o parque Vaca Brava tá localizado aqui bem próximo ao prédio tá bom no setor Bueno nos setores mais valorizados aqui da cidade de Goiânia aqui pessoal vocês podem ver o banheiro com acabamento de primeira você pode olhar a pedra aí em mármore em Bé de Bahia sugestão aí do armário esse apartamento decorado que já está montado aqui no próprio prédio então vocês podem ver todas as sugestões tudo que pode ser feito já no próprio apartamento aqui a gente tem a segunda suíte comentem aí pessoal o que vocês estão achando da decoração olha só que decoração interessante bem inteligente aqui com a mesa que serve de home office mesa de estudos a cama ficou no canto esse papel de parede aqui também ficou muito charmoso deu um charme a mais aí no ambiente aqui ao lado a gente vê a pracinha ali embaixo o setor Bueno que é um setor realmente muito bonito o Matheus mostrando pra vocês um pouco eu e o Matheus nascemos aqui na cidade de Goiânia vivemos a vida inteira aqui e a gente ama demais essa cidade comenta aí se vocês já vieram em Goiânia ou se tem vontade de vir aqui vale muito a pena visitar a cidade de Goiânia Matheus mostrando aí agora os detalhes do armário uma porta espelhada pessoal agora o Matheus mostrando pra vocês aí o banheiro da segunda suíte podem reparar sempre o acabamento aí a pedra em mármore de beijo Bahia aí no caso aqui a gente vê o box foi colocado com blindex tudo aqui de muito bom gosto o Matheus mostrou pra vocês também vários detalhes muito interessantes aqui desse apartamento inclusive a vista muito bonita ali da sala comenta aí o que vocês estão achando de todos os detalhes pessoal o banheiro aqui a gente reparando da terceira suíte o armário muito bonito o blindex o banheiro realmente muito bom com ventilação natural aqui a gente tem o quarto com a decoração também que ficou muito bonita uma decoração diferente mais colorida o Matheus vai mostrar pra vocês aí os detalhes a gente vê todos os detalhes aí papel de parede a cama ficou no canto aqui a gente tem a mesinha suíte realmente muito boa muito boa pessoal esse apartamento realmente muito bonito apartamento já localizado no próprio prédio o prédio está em obras então vocês já podem ver aqui inclusive a vista realmente muito bonito espero que vocês tenham gostado dessa visita esse apartamento decorado que está sensacional comentem aí digam o que vocês acharam desse AP se inscrevam no canal deixem o like e até a próxima valeu pessoal tchau 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 tchau